E o jacaré me levou a aprender muito sobre aquele bioma. E agora eu fico com vontade de aprender sobre todos os biomas brasileiros, porque todos eles estão ameaçados. Mas a garra dos meus leitorinhos também vai pensar a mesma coisa que eu. Ao descobrir o problema, o enorme problema que a gente tem no Pantanal de Mato Grosso, vai ter que incluir nisso a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Agreste, o Pampa, todos esses maravilhosos ecossistemas que a ganância, a ignorância, estão destruindo. Temos que resistir a isso. Os caras resistiram. E eu sei que os meus leitorinhos têm plena consciência disso. Pântano de Sangue é um dos meus livros, cuja inspiração, cuja motivação, é bastante original. Eu me lembro que uma matéria de um jornal, acho que era o Jornal da Tarde, de São Paulo, onde se falava do absurdo que era no Pantanal de Mato Grosso, a caça aos jacarés, para fazer bolsa, sapato, etc, por causa da cadeia alimentar. Aí eu fui estudar e fui ver que o jacaré era o principal predador da piranha. Então, se você tira esse predador, multiplicam-se muito as piranhas. E as piranhas precisam de outros peixes para comer. Elas muitas comem muito peixe e depois acabam morrendo de fome. Aquela lagoa vira um pântano, vira um nada, sem vida, porque você tirou um dos predadores. Pô, um pântano, não. Vamos fazer um livro sobre isso, ecologia e tal. Mas eu não sou biólogo, né? Aí eu falei, bom, aí eu preciso estudar um bocadinho, né? Como é que é o Pantanal? Estudar o bioma, estudar quem mora lá, quem vive lá, como vive, os rios e onde estão os jacarés. E aí você foi aumentando. Na época não havia Google. Então eu tive que, nas redações de jornais, pegar jornais antigos. Tinha um amigo que era biólogo da USP e me deu algumas dicas. Eu sei que eu passei dois anos estudando o Pantanal, por causa do jacaré. No fim, o jacaré nem é tão... É um dos pontos do livro, porque apareceram muitos outros. Muitos outros. A dizimação dos povos originários, dos indígenas. Apareceu o desmatamento, apareceu os incêndios propositais. E, principalmente, ali é uma grande fronteira seca do Brasil com outros países, onde entra o crime. E o crime muito bem organizado. Para trazer droga, arma, miséria, sangue, morte. Mas, olha, só depois de dois anos de estudo é que eu fui pôr a primeira letra no livro Pantanal de Sangue. Aí eu pus os meus carinhas, com a mesma vontade de corrigir o que está errado e passando essa incrível aventura. A literatura tem dessas coisas. Eu escrevi esse livro, vai fazer trinta e tantos anos, mais de trinta anos. E aquilo era premente. Só que hoje é mais urgente ainda do que naquele tempo. Olha, ainda tem gente que ganha dinheiro com a destruição. Esses são mais perigosos do que um homem com uma motosserra na mão. Tudo isso está acabando com esse planeta. E o meu leitor tem que descobrir isso. Ele não pode dizer, eu não tenho nada com isso. É a vida deles. Eu tenho que ver com o Pantanal. Eu tenho, embora não viva lá. Eu tenho que ver, sim. É a minha vida. A consciência que esses jovens tomam ao ler esse livro, ao se espantar com os riscos que o Brasil tem, é fundamental. Porque eles têm que entender que, ao apoiar a natureza, não é uma coisa simples. Não. Não é uma coisa simples só por cidadania. É defender o seu próprio futuro. Daqui a 20 anos, se as coisas continuarem e sem a ação desses jovens, talvez não haja mais planeta para viver. E eles sabem disso. Eles tomam consciência, sim. Debatem isso nas escolas. Eu fico tão feliz quando eu vejo isso acontecer. Eles estão com os olhos abertos. Isso me deixa muito feliz, porque eu amo esses meninos, porque eu amo o futuro do mundo. Começando pelo nosso país. Eu amo o futuro do mundo.